Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer o que, gente? A gente vai fazer uma maquiagem pro calor. Aquela make assim, sem base, sem nada, pesando muito, porque pros dias de calor, e o calor que tá fazendo aqui, a nossa pele não tá pedindo base. Quanto menos produto a gente usar, melhor. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando seu like, me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e bora começar esse vídeo. Eu já começo o vídeo assim, dando uma bicada no café e uma bicadinha na água, porque a gente precisa se hidratar, porque, olha, vou te falar. Tá bom, tá dando trégua não, tá? Nem um pouquinho. Aí, o que eu fiz? Eu já comecei o vídeo com a minha pele limpa, reidratada, que era pra adiantar o passo pra gente otimizar aqui. Porque eu já vou sair pra trabalhar. Aí, eu usei esse hidratante aqui, que, inclusive, me pediram atualizações. Vou ver se depois eu trago no vídeo. Olha, pra vocês verem, eu tô usando horrores. Horrores. É um hidratante maravilhoso, tanto pra você usar na sua rotina de skincare, quanto pra você usar como um pre-make. Ele fica mate na pele. Então, uma pedida perfeita pro dia de hoje, que está ensolarado. Esse aqui, gente, é o creme hidratante antioxidante da linha Boutique, tá? De vitamina C. Já que eu também comecei com a minha sobrancelha preenchida, prontinha, que é pra gente andar rápido também. Já dei uma borrifadinha também de bruma, tá? E agora a gente vai pra quê? Pra pele. Eu poderia usar só corretivo. Poderia fazer a pele só com corretivo. E eu poderia fazer só com protetor solar, que é o que eu vou usar agora. Mas eu vou fazer a junção dos dois. Como eu não vou usar base, eu vou usar esse protetor solar aqui com cor e o corretivo. Esse aqui é o da Neutrodina Sun Fresh da RQ, que é pra pele mista e oleosa. Esse aqui tem a FPS 70 e a cor dele é o médium, tá? Só que ele escurece muito. Por isso que eu não vou usar somente o protetor solar com cor, porque ele escurece demais, tá? E fica muito escuro pra mim. Ele meio que tá uma alquicidada. Na hora que você tira ele de uma cor, você vai espalhando e vai ficando de outra. O que é que eu vou fazer? Vou pegar primeiro o corretivo fixo de Visela, que eu já falei pra vocês que já virou um dos meus favoritos. E que vocês vão ver muito ele por aqui, na cor 5. Vou dar uma passadinha aqui na minha pálpebra. Porque a gente vai fazer um olhinho. É uma maquiagem leve? É. Mas a gente vai fazer um olhinho aqui. Deixa eu envelhecer que minha esponjinha tá seca, pareceu um deserto. Esse corretivo vai secar no meu olho, mas eu preciso fazer alguma coisa. Gente, primeiramente, agradeço ao Senhor por mais um ano de vida. Pelas conquistas, pelas dificuldades também, porque a gente aprende com elas. E agradecer a vocês pelas inúmeras mensagens de carinho que vocês me mandaram lá no Instagram. Meu aniversário foi domingo, dia 15, né? Eu já tinha comentado aqui com vocês. E recebi muitas mensagens de carinho. Acaba lançando aqui porque eu botei o cotovelo crescendo a mesa. Recebi inúmeras mensagens de carinho. E obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu sei que nem todo mundo que me acompanha aqui me acompanha lá no Instagram. Então, por favor, me segue lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo. É arroba vandanunismake. Facinho de me achar. Compartilha ele lá um pouquinho com vocês. Foi um dia muito abençoado. Bom dia tranquilo. Foi um dia feliz. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por tudo, pelos presentes que eu ganhei. Pelas mensagens, pelas palavras. Obrigada. Colocando aqui, antes que esse corretivo seque totalmente aqui e eu me lasque, vou dar batidinhas pra poder a gente fazer esse olhinho aqui. Vai ser um olhinho fácil de fazer. Não se preocupe. Esfuma bem esse corretivo, porque como eu deixei ele aqui um tiquinho, fiquei falando com vocês, ele meio que deu uma secadinha. Já coloquei a fitinha no olho. Essa aqui é própria mesmo pra esse tipo de coisa. Aí agora eu vou pegar mais um pedacinho, outro pedacinho da fita. E vou colocar no zoio de cá. Tem que ver se vai ficar igual o outro. Vamos lá. O que a gente vai fazer nesse olho? Vou pegar um lápis preto. E vou pegar pincéis finos. E eu achei que eu tinha pelo outro pincel. E não peguei. Pera aí que eu vou lhe buscar ele. Rapidinho. Vou pegar esse lápis preto aqui, que é o mais pigmentado que eu tenho, que eu já falei com vocês que é esse aqui da Natura. Vou passar ele bem rente aqui, a raiz, ó. Rente, rente, rente. E vem trazendo ele. E vou dar uma puxadinha pra cá, ó. Até que nada demais, tá? Vai ser isso aqui. Aí eu vou pegar esse pincelzinho, que a pontinha dele é assim. Vou pegar essa sombrinha aqui. Na verdade isso aqui é um contorno, né? Vou pegar esse contorno e vou começar a selar esse lápis e esfumar ele. Movimento de vai e vem. Já pra gente fazer um olhinho bonitinho. A pele vai ser bem leve, mas não quer dizer que o olho tem que ficar apagado. E nada mais do que isso aqui, ó. Aí você vai ter que ter paciência de ficar aqui uns 5 minutos esfumando esse olho. Feito isso, vou pegar esse pincelzinho aqui, que é mais fofinho, e vou pegar o bronze e vou esfumar por cima de onde a gente estava aqui, ó. Pego ele e vou esfumando. Pra gente fazer esse delineadinho esfumado. Tudo bem próximo da raiz, tá? Outro olho. E o que que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincelzinho maior, ó, desfumar desse jeito aqui, e ainda com esse mesmo, ó, mesmo bronze, eu vou fazer assim, ó. Pegando bastante aqui. E só aqui no finalzinho, ó, eu faço assim, ó. Só no final. Bem aqui assim. Pego mais produto, do lado de cá, não trago essa sombra aqui pro meio. Agora a gente faz aqui, tira, e vamos ver se não ficou torto, né? Que eu tenho dessa de fazer esse trem e ficar torto, ó. Olha isso aqui, ó. Ai. Tá bom pra você isso aqui? Tá bom pra você isso aqui? Ai, gente, eu amo isso, amo. Olha aqui. Tá uma coisinha bem suave, mas bonito. Sabe, não tá aquela coisa assim. E na pálpebra, você pode escolher, você pode optar por deixar ela opaca, ou jogar um brilhinho aqui. Aí vai ficar a seu critério, você ver o que você quer fazer. Eu, por enquanto, vou deixar assim. Se me der vontade, eu troco. Se não der, vai ficar desse jeitinho mesmo. Agora, rapidinho, capricha na máscara de cílios, porque eu não vou por cílios postiços. Eu até comprei já. Tô me ligando na minha cara, comprei os cílios e a cola, mas eu não tô assim de colocar hoje, não. Então, vou fazer uma misturinha dessas duas máscaras aqui, que é a Intense Pop do Boticário e a Big Bang Sem Limites de Quem Dona Disse e Berenice. Bom, caprichei aqui na máscara de cílios. Acho até que preciso de mais um pouquinho, passar mais algumas camadas. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Gente, isso aqui é uma excelente opção pra quem tem dificuldade de fazer delineado. Você pode vir com a fitinha e fazer desse jeitinho aqui, que vai ficar tão lindo quanto se fosse um delineado normal, tradicional. Agora, eu vou vir com o protetor solar, que eu já mostrei aqui pra vocês. Vou sacudir aqui e vou fazer a aplicação dele na minha pele, na hora que sair aqui, né? Bom, saiu. Não saiu na minha pele, mas saiu. Deixa eu colocar aqui na mão. Meu Deus, eu tô sujando tudo aqui, tudo. Ele fica clarinho assim, você pensa, ai, que bonitinho, vai dar certo. Só que ele escurece tanto, mais tanto, que nem parece o mesmo protetor. Se ele ficasse dessa cor aqui, essa opção que eu falei com vocês é a média. Se ele ficasse dessa cor aqui, seria ótimo. Mas, escurece demais da conta. Isso aqui me mata. Eu não vou espalhar esse protetor solar com a mão, não, tá? Vai ser com pincel mesmo. Ele tem uma coberturinha bem pouca, mas ele dá um bom uniformizado na pele. O cheirinho dele é uma delícia, gente. E é um dos protetores solares, um dos mais confortáveis que eu já usei. É outra opção também que eu gosto bastante. Eu já usei ele sem cor e é muito bom. Muito, muito bom. Só que esse aqui com cor, eu acho que ele ainda é um pouco mais leve do que a opção sem cor. Eu simplesmente amo. Amo demais esse protetor solar aqui. Ele escurece. Olha a cor do meu rosto e olha a cor do meu pescoço. Ele dá uma escurecida legal. Vou dar batidinhas aqui com a esponjinha, que é o que eu gosto de fazer, tá? Sem falar que ele ajuda muito também a controlar a oleosidade, tá? Um dos poucos que eu testei que realmente ajuda a fazer esse controle da oleosidade. Peguei mais um pouquinho do produto e olha a diferença dele. Olha a cor. Eu acabei de aplicar e olha a cor dele quando a gente passa. E a cor dele dois minutos, um minuto depois. Ele faz isso. Então, eu acho que na próxima vez que eu for comprar, eu vou comprar cor clara. Pra ver como é que vai ficar no meu rosto. Porque se o médio escurece e fica assim, eu vou comprar o claro pra ver como que vai ficar. E pra mim fica ok. Ele dá uma uniformizada boa na pele. Fica bonita, sabe? Espalhou super fácil. Deixou esse vício bonito na pele. E agora eu vou vir com o corretivo. Vou usar novamente esse corretivo aqui da Visel. Pra gente trazer uma iluminação pra essa área aqui. E dá também meio que uma... Como é que fala? Mudar um tiquinho o tom desse... Desse protetor da minha pele, como eu falei. Ele fica um pouquinho mais escuro. Porque se ele ficasse no tomzinho da aplicação, no momento que eu aplico, seria o ideal pra mim. Só que tá dando uma diferençazinha. Então, eu vou aproveitar e vou trazer esse corretivo aqui. Passo aqui embaixo também. Olha como é que já fica a pele. Ai, gente. Eu amo esse corretivo. Amo esse corretivo. E esse protetor só lá também é muito bom. Aí eu já vou, ó... Trazendo aqui pra baixo também o que já tá no... O que já tá na espondinha. Pra gente meio que deixar... Aqui, tá vendo? Parece que eu fiz um contorninho aqui. Se ligou? Pega a dica. Já ficou como se tivesse feito um contorninho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só o que tava aqui na esponjinha. A pele ainda molhadinha, que eu não selei ainda. Eu vou pegar o bronzer. E vou... Vou dar uma bronzeada nesta pele. Assim que eu tirar os 50 milhões de pelo do meu felino. Do meu gato. Lindo. Que tá aqui no meu pincel. Prego aqui o bronzer. E venho dando uma bronzeadinha nesta pele. Coisa pouca. Bem de levinha. Cuidado pra não manchar esta pele. Porque ela ainda está molhada. Se você não se sentir segura pra fazer com a pele molhada, você pode selar a pele. E depois você vem com o seu bronzer. Com o seu contorno. Eu tô tentando pelo bronzer. Porque ele tem uma cintilância. E eu acho que fica bonito e combina com essa pele, já que ela tá mais leve. Eu acho que vai combinar. E agora... Eu senti que tem um pelinho aqui em algum lugar em mim. Acho que é do pincel mesmo. Blush. Vou usar esse aqui da Melissa. Que tem esse pop. Ele é cintilante. Ele tem umas partículazinhas lindinhas de cintilância. E vou pegar... Esse aqui não. Vou pegar um pincelzinho do Alphire. E não vou passar direto no rosto, não. Vou pegar aqui o pincel. E vou adicionando esse blush cintilante aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ai, 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 ai. Ah, gente. Comprei o Oceane. Lançou base. Corretivo. Pó translúcido. Pó solto. Pó... Como é que fala? Pó compacto. Da linha Edition. E, obviamente, que eu já comprei alguns produtos pra gente testar. Só que eu tive muita dificuldade, tá? Depois eu compartilho mais com vocês sobre isso. Eu tive dificuldade de fazer essa compra porque o site tava numa instabilidade total. E eu acho que eu comprei na cor errada. Já entrei em contato com eles. Mas até agora eles não me responderam. Então vamos ver. Porque não consegui ver as fotos direito. E entrava e saia toda hora no site. E tava uma coisa muito, muito esquisita. Muito instável mesmo. Entrava e saia toda hora. Lá nos sites tem tipo um aplicativo pra você testar o seu tom de base. Pra você saber qual é o seu tom de base. Não consegui usar. Enfim. Mas já comprei as novidades da Oceane, né? Primeira base da marca. Base corretivo da marca. Enfim. Ó, apliquei aqui o blush. Que tá dispensando até o uso de iluminador. Porque ele já tem uma cintilância. Mas eu vou passar um tiquinho porque eu gosto. Vai ser esse iluminador aqui. Que é um iluminador que eu tenho usado muito ultimamente. Olha, vou fazer uma besteira. Vou passar um tiquinho aqui. Aqui no topinho do nariz. Minha pele já tá mega iluminada. Ó. Passei um tiquinho aqui. Não precisava. Vou até trazer aqui um pouquinho mais pra frente. Assim, ó. E agora a gente sela essa pele. Sela. Mas sela pra essa pele durar o dia inteiro. Mas sela com força. Sela essa pele como se não houvesse amanhã. Eu vou pegar o meu pozinho aqui. Vou botar assim um quilo de pó aqui. E eu não peguei minha esponjinha de pó. Ai, gente. Achei que tava gravando. E olha a diferença da pele. Aqui eu não selei ainda. Tá escuro glow. E olha esse lado aqui que eu já selei. Eu só não selei aqui em cima do blush. Tô pegando aqui com a esponjinha. E ó. Eu selo muito, muito, muito bem porque eu quero que essa maquiagem dure o dia inteiro. Eu sei que tem gente que não sela, né? A pele quando faz maquiagem assim. E eu queria muito poder fazer essa proeza. Mas, como a minha pele é extremamente oleosa. Não existe a possibilidade de usar qualquer tipo de produto aqui e não selar. Então, eu selo tudo muito bem selado. E minha boca tá uma secura só. Ó. Sela abaixo dos olhos. A gente passou o corretivo aqui. Selo. Selo tudo. Selo, 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 selo e selo. Pra gente finalizar, eu vou passar um batom. Você pode passar um lip tint. Você pode passar um gloss. Você pode passar só um contornozinho com gloss. Aí, na boca, você faz o que você quer. Eu vou usar esse batom aqui, que ele é o batom líquido super matte da Quindice Berenice. Esse aqui é na cor VINHELY. Eu tô apaixonada por esse batom. Esse aqui eu ganhei. Foi a conceição que me deu. Gente, é um batom extremamente fino. Vou tirar aqui outro hidratante que tá aqui nos meus lábios. E vou fazer a aplicação do batom. Ele fica com esse brilho assim inicial. Mas depois ele seca. É um batom extremamente fino e confortável. Que dura horrores na boca. Inclusive, eu usei ele no dia do meu aniversário. E eu comi, bibi, falei, bibi, comi. E o batom ficou por horas na minha boca. Intacto. Olha isso aqui, gente. Olha a cor desse batom. Isso não é a coisa mais linda. E pronto, gente. A gente finalizou. Maquiagem finalizada com sucesso. Sem um pingo de base. Usando somente protetor com cor e corretivo. Mas eu vou dar uma borrifadinha de leve aqui na pele. Com um pouquinho da bruma. Essa bruma aqui é a bruma facial hidratante. Que eu também ganhei. E é da Natura Fácil. Vou dar uma borrifadinha aqui assim de longe. Só pra tirar um pouco dessa secura de 50kg de pó que eu coloquei aqui. Gente. Esse é o resultado da nossa pele. Da nossa maquiagem sem base pro verão. Uma maquiagem bem levinha. Mas ó. Tá bonita. Diz que não tem base nessa pele. Gente. Olha aqui. Olha esse glamour. Olha esse brilho. Ah não. Eu amei. Eu amei. Então se você gostou desse vídeo. Deixa um like pra mim. Por favor. A gente não conseguiu bater os dois mil inscritos. Lembra que eu tinha falado com vocês. Que eu queria muito bater esses dois mil inscritos. Até o dia do meu aniversário. Que foi no dia 15 de outubro no domingo. Não batemos. Mas tudo bem. Quem sabe até dezembro. Então se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Pra eu saber. Que vai me ajudar muito. Comenta se você gostou da maquiagem. Se você usaria esta make. Compartilha esse vídeo com alguém. De repente você conhece uma amiga. Que gosta de uma maquiagem mais leve. Uma coisa assim. Compartilha esse vídeo. Que também vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Ou inscrita. E gente. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Então é isso meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.